Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer no canal Que era reviews de airsoft Falar um pouquinho do airsoft Mostrar muita coisa que eu tenho E aí juntou com o Raul que também gosta pra caramba E a gente quis firmar essa parceria E aí usar toda a infraestrutura dele também Pra fazer os testes das armas Então muita novidade legal vai estar por vir aí né Raul? Exatamente, muita arma aí pra gente fazer review Fazer teste delas pra vocês E tudo aí no canal do Dan Exatamente Então acompanha que vai ter muito vídeo legal aí com essa nova parceria Tamo junto Valeu Dan Com nós Com nós